A Secretaria de Educação tem como parceiras a Fundação Macaé de Cultura e a Fundação Educacional de Macaé Apunemarque, responsáveis pela formação de jovens em música e arte e no ensino médio, respectivamente, com a Escola Municipal de Artes e o Colégio de Aplicação. A força do protagonismo juvenil vem representada pelo Colégio de Aplicação que apresenta os alunos que participam ativamente do Breio Estudantil Nelson Mandela e a frase que eles escolheram para ir voar nos corações é A gente vai à luta com essa vida explodir. O município conta também com as escolas estaduais e homenageando todos aqueles que acreditam na honrosa tarefa de educar os estudantes do curso de formação de professores do Colégio Estadual Luiz Ritz trazem o seu entusiasmo. O Colégio de Aplicação do Colégio Estadual Luiz Ritz iniciou a oportunidade em março de 2010 com a dinamidade de notar as instituições de ensino superior e cobreiadas de um campo de experimentação para seus acadêmicos e oferecer escolaridade para a comunidade com formação de alunos e professores do Colégio Estadual Luiz Ritz estão destinados ao texto grande do Colégio Estadual Luiz Ritz Obrigado.